Você sabia que, em Moçambique, existem cerca de 2,6% de pessoas com deficiência? Todos têm o direito de participar no governo do seu país diretamente ou através de representantes livremente escolhidos. As pessoas com deficiência gozam de capacidade jurídica em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. A Constituição da República de Moçambique, no artigo 35º, diz As pessoas com deficiência gozam dos mesmos direitos políticos que os restantes cidadãos. As pessoas com deficiência têm o direito à participação política e à remoção de barreiras que impeçam o acesso destas ao mundo político e eleitoral.